E ainda em Rio Preto, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei municipal que proíbe o uso do aplicativo Uber. O TJ entendeu que a lei interfere na livre concorrência. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional a lei municipal de 2015 que proíbe motoristas de Rio Preto a trabalharem com o aplicativo Uber. O Ministério Público enfatizou na ação que a Câmara interferiu em um assunto que é de competência da União. Ainda segundo o MP, a lei é uma ofensa à livre iniciativa e concorrência, além de contrariar interesses dos consumidores e violação do princípio da razoabilidade. Ainda para o Tribunal de Justiça, eliminar é necessária para evitar prejuízos aos prestadores de serviço do aplicativo no município. A Prefeitura de Rio Preto informou que vai cumprir a decisão judicial.